Hummm... Faz tanto tempo, mas Faz tanto bem lembrar Que já não somos mais Quem fomos uma vez Nós somos outros Somos somas de outros nós Nós somos poucos Entre tantos tão iguais Somos sonoros Somos sonhos e emoções Somos desejos Somos medo de não ser Somos de paz E não queremos nada além Desse momento eternamente Viva em nós Fomos felizes Somos nada além De um gesto vã Nessa manhã de sol A vida nasce em nós Indiferente a nossa guerra E a nossa paz Indiferente a nossa fome De amar e de viver Indiferente ao que se disse O que se fez O que se fez Tão Tão Fomos felizes, somos nada além de um gesto vã Nessa manhã de sol, a vida nasce em nós Indiferente a nossa guerra e a nossa paz Indiferente a nossa fome de amar e de viver Indiferente ao que se disse e ao que se fez Indiferente a nossa guerra e a nossa paz Indiferente a nossa guerra e a nossa paz Indiferente a nossa guerra e a sua paz Inferente a nossa guerra e a nossa guerra Indiferentes a nossa guerra e a nossa liberdade